Vazou tudo sobre cada um dos templos de Miraculous que estão espalhados pelo mundo. Esse vazamento nos dá uma pista de quais caixas de Miraculous ainda serão reveladas. Por isso, no vídeo de hoje, vamos teorizar quais os Kwamis mais poderosos de cada uma delas. Então, se quiser saber tudo sobre o assunto, continue por aqui, pois esse é o meu desenho favorito. Graças à Bíblia da quinta temporada de Miraculous, sabemos que os templos dos Guardiões estão distribuídos por continentes. O da América do Norte está em Uemotate, uma reserva indígena no Canadá. O templo da América do Sul fica aqui no Brasil, na reserva Mamirauá, no Amazonas. O da África fica no Mali, na região dos Bandiagara. O templo da Europa fica em Monte Cassino, na Itália, ou pelo menos ficava, já que ele foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial. O da Antártica, bem, não fica exatamente lá, até porque por conta do frio extremo, essa região é inabitável. Então, ele foi construído nas Ilhas Kergulen, que estão relativamente próximas do continente. O templo da Oceania fica localizado no Parque Nacional Carigine, na Austrália. E por fim, temos o Templo do Tibete, na China, representando a Ásia, que ficou em ruínas por todos esses anos, desde que o sentimonstro faminto do pequeno Wang Fu se descontrolou e acabou destruindo tudo por lá, levando o garoto a perder os Miraculous do Pavão e da Boboleta, que muitos anos depois foram encontrados numa expedição feita por Gabriel, Nathalie e Emily. Com o passar de alguns anos, esse templo foi restaurado pelas joaninhas mágicas da Ladybug. O Templo do Tibete é o único que abriga caixas de Miraculous, e apesar de não existir nenhuma confirmação exata de quantas delas existem ou de quais padrões seguem, se procurarmos semelhanças entre as duas já reveladas, a teoria mais provável é que cada caixa homenageie a um templo. E é justamente por isso que a caixa chinesa é chamada de caixa mãe, pois ela representa o templo principal, o tibetano, e como elas foram construídas há muito tempo, refletem a cultura dos povos originários das regiões em que estão localizados e os animais que melhor representavam suas crenças ou fauna local. A caixa asiática, como todo Miraculous sabe, conta com os dois Kwamis mais poderosos do universo, Tiki, Kwami da criação, e Plague, Kwami da destruição. Quando se fundem, os dois se tornam uma entidade ainda mais poderosa, um super Kwami chamado Gimi, que tem o poder de alterar a realidade. Já a caixa norte-americana segue um padrão um pouco diferente, apresentando apenas um único Kwami principal. Seu nome ainda não foi revelado, mas sabemos que se trata do pássaro-trovão, uma criatura mitológica da cultura nativa americana, que de certa forma também representava criação e destruição, mas também simbolizava a vida, a força e a chuva que era tão importante para os indígenas cultivarem suas plantações. Mas e quanto aos outros Kwamis das outras caixas? Para uma possível caixa de Miraculous Antárticos, pensei numa formação de três Kwamis principais. O primeiro deles seria o do Urso Polar, uma criatura super resistente a baixas temperaturas, assim como os outros desta lista, porém com uma força surpreendente. O segundo poderia ser o Kwami do Krio, um bichinho minúsculo que habita águas geladas, mas que existe numa quantidade gigantesca, sendo a espécie com maior população nas águas árticas. E quem completaria esse trio seria o Kwami da Beluga, ou como pode ser mais popularmente conhecida, a Baleia Branca. Esse animal tem um super poder de eco-localização, capaz de rastrear suas presas a longas distâncias. Quanto à caixa sul-americana, possivelmente teremos um Kwami de um animal repetido, que é o da borboleta, o que na teoria não deveria ser possível, pois como os próprios Kwamis explicaram para Gabriel, cada conceito só existe uma vez no universo, e não teria como se repetir. De qualquer forma, não acho que a Lady Butterfly será a portadora mais poderosa dentre as joias dessa caixa, até porque existem outros animais muito mais característicos na nossa fauna. Um animal muito conhecido na mitologia brasileira é o Boi Tata, que é uma serpente de fogo muito poderosa, protetora das florestas, com poderes de transformação que não pode ser olhada, pois qualquer um que tentar a sorte encarar essa criatura fica cego ou louco. Na minha opinião, esse seria um forte candidato para Kwami mais forte da caixa. Passando para a suposta caixa africana, sabemos que é de lá que deve vir o Miraculous do Leão, e é claro, a já anunciada Lady Lion, mas tenho duas opções alternativas para os Kwamis mais poderosos dessa caixa. A primeira delas é o escaravelho, um inseto que por muito tempo foi associado ao deus do sol egípcio. Até hoje, esse besouro é considerado um símbolo de renascimento. Já o outro seria o Kwami do gato Sphinx. Conhecido por muitos como gato pelado, esse animal foi muito reverenciado no Egito antigo. Eles eram tratados como verdadeiros deuses e símbolos de muita boa sorte. Talvez combinando esses dois Kwamis, o portador poderia invocar o poder de imortalidade. Representando a caixa europeia, temos os Kwamis do esquilo e da rena. Esquilos são conhecidos por sua super agilidade ao se moverem pelas árvores e geralmente armazenam grandes quantidades de comida em seus ninhos. Já as renas são conhecidas por serem as ajudantes do Papai Noel, personagem que já fez algumas aparições curiosas em Miraculous. Renas são animais com um poder de adaptação muito curioso. Suas patas sofrem mutações de acordo com as estações do ano. Por fim temos os Kwamis da caixa que representaria a Oceania. E são eles o do Koala e do Canguru. Os Koalas são animais tão lentos quanto as preguiças. Eles podem dormir até 20 horas por dia. É quase como se estivessem constante em hibernação. Já os Cangurus são o oposto, sendo extremamente ativos, fortes, enormes e contam com o equilíbrio de se invejar, sendo capazes de se apoiar em suas caudas para dar empatadas nos adversários. Já me conta aí nos comentários quais são as suas próprias teorias. Já deixa aquele like se gostou dos animais que escolhi para cada caixa. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por ter assistido até aqui e hasta la vista.